Pro cara, em 60 dias, 60? Nem sei, 50 e poucos dias aí, jogar tudo fora, fiquei aqui fora, vivendo em prol do cara, sem dormir, emagreci pra caramba, passei o mês de janeiro à base de Rivotril, sofri hate, ameaça de morte, um monte de merda, pro cara chegar e falar pra outra mina lá dentro, um bagulho que deixamos claro aqui, ele já entrou sabendo que eu não ia aceitar isso, e nós entramos com um combinado muito bem combinado, porque o combinado não sacaram, pra ele jogar tudo no lixo. Continuando, então, gente, eu sou uma pessoa super low profile, e as redes sempre foram fechadas, sempre fiquei na minha, só que eu não consegui ficar na minha, vendo a repercussão que isso tomou. Eu sou professora de meninas, adolescentes, que arrumam o primeiro namoradinho e se submete a tudo por amor. Gente, o que é isso? Claro que não. Eu fiquei pensando no exemplo aqui que eu, Camila, estaria dando pras minhas alunas lá, que eu fiquei anos e anos e anos, conversando com elas sobre não se sujeitarem, não aceitarem essas coisas. E aí elas iam ver a professora delas, da professora delas, em rede nacional, sair de chacota por causa de idiotice do Lucas? Óbvio que não. Lucas não entrou pra fazer história no Big Brother? Eu, como professora de história, tô aqui pra ajudar. Certo? Então, quando chegar o momento que uma hora vai chegar, conto com a ajuda de vocês, pro Lucas ficar registrado na história do programa pra sempre. Thaís, quando chegar a hora lá do papo lá com a pessoa que sai, ó, senta o sarrafo, pede pra ele perguntar o que ele quis dizer quando ele falou Baiana sem me bagunçou, pega todos os textos em corta, o pezinho roçando, um se esfregando no outro, falando que não ia aguentar, que tava passando dos limites. Por favor, faz isso por mim e como eu ainda, legalmente, no papel, sou esposa dele. Por favor, Boninho, deixa eu participar do papo preliminado. Eu ainda sou parente, né? Na prática, conto com vocês.